Pidge, do tipo normal e voador, é um pokémon aviário pequeno e rechonchudo. No topo de sua cabeça há uma crista curta de três tufos. As penas da crista central são marrons e os dois tufos externos são de cor creme. Logo abaixo de sua crista estão seus olhos estreitos com íris pretas. Uma marca preta angular se estende por trás dos olhos e continua descendo pelas bochechas. Tem um bico curto e atarracado. Tanto o bico quanto as patas são rosas cinzentadas. Possui uma cauda curta marrom formada por três penas. Pidge tem um senso de direção extremamente aguçado e instintos de localização. Ele pode viajar direto de volta ao seu ninho, independentemente da distância que eles possam ter voado. É um pokémon dócil e geralmente prefere fugir de seus inimigos em vez de lutar contra eles. Batendo suas asas rapidamente, ele pode levantar nuvens de poeira e criar redemoinhos para se proteger e afugentar presas em potencial. Pidge é muito comum em campos e florestas temperadas. Tchau!